Oi meus amores, hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita de costelinha na panela de pressão gente que é uma delícia, suculenta, você vai gostar dessa receita então fica comigo até o final do vídeo e vamos lá preparar a nossa receita eu tenho aqui um quilo de costela suína que eu já lavei e cortei em cubos grandes aí a gente vai temperar vou colocar aqui uma colher de chá de sal aqui tem o alho triturado vou colocar duas colheres de chá de alho triturado uma colher de café de pimenta do reino e suco de um limão vou misturar bem aqui pra pegar todo o tempero eu vou deixar ela aqui no tempero por 30 minutos daí eu volto pra preparar a receita aqui na panela eu já coloquei uma colher de sopa de banha tô esperando ela derreter e esquentar aqui pra gente selar a costelinha que já ficou por meia hora aqui no tempero pra quem não sabe o que é selar selar é que você doura ela de todos os lados antes de você preparar e agora vamos esperar dourar de todos os lados aí eu volto já dourei aqui a carne de todos os lados vou reservar vou continuar dourando aqui selando aqui toda a carne e já volto aqui na mesma panela que a gente selou a carne que eu já terminei de selar eu vou fritar uma cebola picadinha vou fritar aqui ela um pouco eu vou colocar aqui pra fritar junto com a cebola uma pimenta dedo de moça sem semente picadinha vou acrescentar aqui alguns temperos eu tenho aqui páprica doce eu vou colocar uma colherzinha de café uma colher de café também de colorau vou fritar um pouco aqui eu vou colocar aqui 200 ml de água só pra fazer um molhinho aqui pra gente colocar a carne pra cozinhar e vamos colocar a carne que a gente selou já coloquei toda a carne aqui na panela esse molhinho que ficou aqui marinando a carne eu vou colocar também que já tem tempero vamos mexer bem ela aqui e vamos tampar colocar pressão e a hora que começar a pegar pressão aqui eu vou marcar 15 minutos e vou abrir a panela se precisar de colocar mais um pouquinho de água eu mostro pra vocês tá gostando do vídeo meus amores então não esqueçam de curtir aqui embaixo do vídeo e você que não é inscrito no canal se inscreva no nosso canal e ativa o sininho na opção todas pra você não perder nenhuma das minhas receitas combinado? faz 15 minutos tá cozinhando aqui a costela aqui na panela de pressão não precisa colocar mais água então eu vou deixar ela aqui destampada agora ela já tá cozida já tá cozida tá cozida só não tá desmanchando porque eu não quero que ela desmanche então eu vou deixar ela aqui com a panela aberta o fogo ligado pra ela de reduzir bem esse caldo e já volto já reduziu todo o caldo agora eu vou acrescentar uma cebola fatiada e vamos esperar ela fritar um pouquinho aqui junto com a carne vou esperar ela fritar um pouco aqui e já volto fritamos a cebola aqui por 5 minutos eu não vou deixar ela fritar muito até ela desmanchar não eu quero ela assim então já desliguei o fogo e já volto pra mostrar pra vocês e a receita ficou pronta vamos ver como ficou olha que maravilha que ficou gente suculenta e saborosa é de abrir o apetite de todo mundo olha que delícia e vamos experimentar né humm dá água na boca gente olha tá bem cozida bem suculenta e bem saborosa estão servidos? humm humm é bom demais uma delícia façam aí que vocês vão gostar vou experimentar mais um pedacinho porque tá uma delícia gente humm e essa foi a minha sugestão de hoje costelinha na panela de pressão tá uma delícia gente e um grande beijo pra todos vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e eu amo vocês tchau meus amores Witcher 3 Música o Hamilton o tchau s o 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